Resultado do último lira, o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti em Valadares apontou uma taxa de 6,4%, cinco vezes maior do que a recomendável pela OMS, que é de 1%. O setor responsável pelo controle das doenças relacionadas ao mosquito faz um alerta para que a população ajude a evitar a propagação das arboviroses. Um frasco aparentemente inofensivo, mas que quando acumula água pode se tornar um grande perigo a favor da proliferação da dengue, chikungunya e zika vírus. Com a chegada do verão e, consequentemente, das chuvas em diversas regiões do estado, aumenta o número de casos associados ao indesejado mosquito. Em governador Valadares, o lira, levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, divulgado em novembro deste ano, apontou que 6,4% dos imóveis estão com foco de alguma das arboviroses citadas acima e que mais de 4% existe o risco de epidemia. Isso é uma preocupação. As três doenças aqui no município de governador Valadares, a zika praticamente a gente não tem no município. Só foram apenas três casos em dois anos. A chikungunya tem sido a doença predominante. Tivemos mais de 2 mil casos no ano passado e cerca de 1.300 esse ano. E a dengue tem estabilizado em torno de 1.200, 1.300 casos por ano. E não tivemos óbito por nenhuma dessas doenças. Nossa equipe de reportagem acompanhou as atividades dos agentes de endemias. A casa do senhor Valdecino foi visitada. Por aqui, segundo os profissionais que fazem a avaliação, com os vasos de plantas está tudo certo. A única observação foi este recipiente de plástico que estava armazenando água de chuva. Nós chegamos aqui na casa do senhor Valdecino e nós vimos que os pratos de plantas dele, as plantas não têm pratinho. A única que tem pratinho está sem água, ele não deixa a água acumular. Eu também orientei esse caso, ele quiser colocar areia, pode colocar até a borda do pratinho, colocar areia. Por caso, se molhar muito, essa areia vai sugar água, então a água não vai ficar acumulando. Então também pode colocar, deve-se colocar areia também, né? E os demais locais aqui, só um recipiente de plástico que ele jogou aqui no quintal, infelizmente devido à chuva, acumulou água. E se deixar essa água aqui, o mosquito pode deixar essa água e proliferar. Então nós eliminamos essa água, eliminamos o recipiente de plástico para colocar no lixo, né? E condicionar o lixo corretamente. O senhor Valdecino garante que o sucesso no combate aos casos de arboviroses começa com uma boa vistoria feita pela manhã. É cuidado, tudo que eu vejo no fundo do quintal, todo dia de manhã, eu levanto e vou ver como é que está. Aí não tem nada a ver, acabou de saber. Beleza, esperando ele chegar para ver. E se o senhor achar alguma coisa ali, como é que o senhor faz? Eu dou o meu jeito, dou remédio, jogo fora, põe fogo, jogo num lugar seco para sumir. Aqui está um caso de orientação e combate aos focos do mosquito que pode causar a dengue, chikungunya e zika vírus. Manter os ralos sempre telados e, se possível, jogar uma água fervendo uma vez por semana. Além das outras orientações tradicionais que a gente já conhece, como não deixar água parada em vasos de plantas e também ficar atento aos recipientes que podem armazenar o líquido e se tornar uma armadilha. É muito importante quem puder telar os ralos e jogar uma água fervente uma vez por semana. Outro grande problema que nós tivemos foi a questão do reservatório de água no chão. Então, uma sugestão é colocar um pano com elástico, que fica fácil da pessoa retirar, usar a água e voltar com esse pano e com elástico. E um outro problema crônico que nós temos aqui são os pratos dos vasos de planta. Então, a recomendação é retirar esses pratos ou manter os pratos com areia até a borda, que aí você evita a proliferação do mosquito. É importante o morador manter a sua calha sempre limpa, a caixa d'água manter, a caixa d'água telada ou tampada corretamente. Os ralos, deve-se jogar água fervente uma vez por semana nos ralos, também telar os ralos. E o lixo, condicionar o lixo corretamente, não deixar sacola ou recipiente de plato jogado no quintal para evitar que possa acumular água. Os bairros São Pedro, com 212 casos, Santa Helena, com 191 registros e Altinópolis, com 136 pessoas infectadas, apresentam os indicadores mais críticos de contaminação aqui do município. Mas o alerta serve para a população geral da cidade, já que a pior fase ainda está por vir. Como nós estamos com o índice do mosquito muito alto, caso chegue uma nova variante do vírus no município, nós podemos ter uma explosão de casos. Então é muito importante que as pessoas eliminem os focos do mosquito dentro da sua residência. E aí Obrigado.